Oi gente, no vídeo de hoje, estou aqui já com a Mula Massa, mais uma receita. Eu estou aqui na pousada do Edson Colatino e a gente também está gravando a receita aqui da Espatola, deixa eu mostrar para vocês, de caranguejo, que eu amo. Ele também disse que gosta muito. Aí a gente vai preparar, eu estou cortando aqui os temperos, ele também está fazendo churrasco, deixa eu mostrar para vocês o churrasco, está ali, de carne de sol, Luiz que trouxe essa carne, de carne de sol, não é a carne? E quando estiver pronto, eu mostro para vocês a Espatola, diz aí o que o pessoal achou se estava gostoso mesmo e a receita vai estar lá no canal do Edson Colatino, então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Ó gente, como já está ficando aqui as patolas, está quase finalizando, só vou deixar ela dar agora mais uma fervida. Como eu disse a vocês, a receita está lá no canal do Edson Colatino, vou deixar o link. E daqui a pouco a gente vai provar, né, ver se prestou, se probou mesmo. Olha, bonito está, né, e cheiroso também. Cozinhando aqui na pousada do Colatino. Você que é a chefe da patola. Bora ver se está aprovada, quebrar sim. Eu vou quebrando a minha também, ela vai quebrando a sua. A melhor da tua. O velho da vossa está aqui também, Magê. Luiz Pinto está ali só, de boa, mais rique. Zé Barriche para cá, com meio patola. Olha aqui. É patola, pi. A patola é essa carne aqui, que é a pata do garanguejo. E a carne fica essa daqui, né. É. Eu vou comer logo esse pedacinho para não perder, né. Que o gosto é esse aqui, né, para não é ruim. É. Aí vai quebrando, vai comendo. Verão, dá para cá no trigo. Cabeçou, meu irmão. Eu vou pegar aqui. Olha o teu olho da minha. Olha o teu olho da minha. Eu vou pegar o muro aqui, ó. Rapaz. Você fica só com a boca e não vem logo com isso. Essa aqui, ó. Pessoal, olha. Bora com a barriga. Meia patola. Ei. Tirou. Isso aí, eu já vi. Vou descascar ele aqui, ó. É que a gente foi descascar um ovo. É um pauzinho. É, né. E um negocinho perfeito, que você vai quebrando, né. Esse, esse, é. Aqui não, aqui não. Aqui não. Aqui, com isso aqui, né. Eita. E aqui não. Aqui não, é, na, na. É bruxo. Olha o tamanho desse rapato aqui, gente. Olha. Aqui é só o miúdo, é só. É, só o miúdo. Olha aqui. Vou puxar, olha, eu vou pegar o culé, viu? Só o miúdo, né. Olha o cereiro, o tamanho do... Eu também. Olha. Já peguei até com a mão. Olha aqui, ó. Eu também. Fica linda. Isso aqui se chama... Também terinho. Patola. 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 É a pata do carangueiro. Comer aqui. E vocês aí vão ficar. Não tem marinha. Por aí, né. É. E a gente fica pela aqui. Fica por aqui. Quebrando as patolinhas. E comendo. E comendo. Eles ficam com água na boca. É, então eu tô caindo. Tô caindo. Então, mas que eu preciso agradecer a Deus. Com a... Dia a dia da gente. Que Deus abençoe cada um da família de Luiz Pinto. A família Polatino. A família Zé Barriga. É. Família de Heraldo. A todas as famílias. Seja abençoada. Abençoada. Hoje é um bom final de semana para todos vocês. Que fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever no canal de Paulinha. Que vocês vão aprender mais coisas com ela. E mais feiras de Cadu Maruco para vocês verem também. As coisas que ela está mostrando. Que ela vai mostrar. E também tem um canal do meu amigo Luiz Pinto. Tem Luiz Pinto. Que é sobre venda de boi, venda de cri... De todo tipo de animal. E ave. Ele está dentro da feira. Mostrando para você saber os preços. E ficar mais fácil para vocês comprar. Por isso que eu digo. Que o canal é isso. É como você pega. E vai explica e vai divulgando. Porque aí vamos aprendendo com eles. Também. Porque às vezes a gente está aqui e quer comprar um animal. Aí não consegue saber o preço. Você vai no canal de Luiz Pinto. Você vai lá nos ver. E você vai ficar tudo por dentro. De tudo que está se passando. Da família Paulinha para a família de Luiz Pinto. E eu também quero agradecer aqui a oportunidade de ter vindo. Eu amei aqui a pousada. Já fiz vários vídeos. Aqui é muito bonito, né? Como vocês acompanham o canal aí. E conhecerem pessoalmente melhor ainda. Obrigado. Obrigado por receber a gente sempre tão bem. Obrigado por ajudar a divulgar o meu canal. Que eu estou começando agora. E mais pra ser. Você quer. Bem, vamos lá. Um abraço. Um abraço.